A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul aprovou um requerimento que visa trazer esclarecimentos sobre a atuação da Polícia Científica no município, além de discutir a disponibilidade de recursos do Estado de Santa Catarina para a construção de uma sede própria. O requerimento convida a senhora Marina Brunieri Paim Malinovski, perita regional, para explanar sobre o tema. A justificativa apresentada ressalta a importância do trabalho da Polícia Científica, que tem como missão promover perícias de natureza criminal e identificação civil e criminal, fundadas no conhecimento técnico e científico na busca da verdade para a garantia da justiça e da cidadania. Um dos principais pontos destacados no requerimento é o desafio enfrentado pela entidade devido à realização de suas atividades em espaços improvisados. A falta de uma sede própria tem sido um entrave para o pleno desenvolvimento das funções dessa instituição, o que reforça a necessidade de alocação de recursos para a construção de um espaço adequado. A data para a participação da perita em sessão do Legislativo jaraguaense será definida em breve.